Edu, você não consegue passar um dia sem aprontar alguma, não é, Melinha? O que foi que ela fez agora? Ela derrubou a minha cerca e tocou o gado da Fazenda Vitória pra pastar nas minhas terras. Amelinha, a partir de hoje isso acabou, ouviu? Peraí, você nem me escuta e já acredita nela? É porque eu conheço muito bem você. Não aconteceu nada. Deve ter sido um boi fujão lá que derrubou a cerca e a boiada correu toda atrás. Mas muito obrigada, obrigada por ter vindo me falar porque eu vou tomar uma providência agora mesmo. Não, não precisa não. O Nélio já cuidou de tudo. O Nélio? Aquele que você tentou subornar pra não trabalhar pra mim? Subornar não, convidei para trabalhar pra mim. Devia ter falado comigo antes. Ué, mas eu agora vou ter que te pedir autorização pra poder contratar algum empregado? Pra esse empregado em especial precisa sim. Ou você pensa que eu esquecia que ele podia ser pai do nosso filho? Mas não é. Amelinha, eu não quero mais o Nélio trabalhando aqui, tá certo? E você pode calcular o prejuízo que a Melinha vai pagar tudinho. Pago, pego mesmo. Tenho posses, pago. Mas se era só isso, você pode ir, tá? Porque eu tenho que ajudar meu noivo a arrumar tanta coisa. A gente tem tanto trabalho aqui. Ele vai ter muito mais trabalho com você do que com as coisas dele. Ai, Edu, não sei como você vai aguentar conviver com uma pessoa dessas. Isso é problema meu. E agora a Melinha tá certa. Dá licença que a gente tem muita coisa pra arrumar. Adorei, Edu. Foi a primeira vez que você me defendeu. Primeira vez que você tomou meu partido. O que foi? Vai ficar chateadinho agora porque a outra não te deu um beijinho de despedida? Essa falta de luz aqui, isso aqui é normal. Isso é uma coisa normal. Sei. Eu não sei onde a Clara se meteu. Mas a comida tá um delícia. O segredo da mulher na cozinha, né, Elion, é a paixão. Quando a mulher faz a comida pensando no homem dela, dá de 10 em qualquer chefe francês. Isso é, viu? Tipo isso que a Melinha não sabe nem fritar o ovinho. Não gosta de ninguém. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Mousse e salmão. Mousse? Ô, meu Deus, os meninos lá da Universidade, lá da República, eles também usam esse negócio. Mas é pra passar um cabelo. Eu não vou comer esse negócio que serve pra os cabelos ficarem moles. E eu não vou comer nada, deve fazer mal pro estômago. Deve me deixar com a barriga mole. Meu Deus do céu, mas que cena mais comovente. Era só o que me faltava essa noite, os dois no escurinho e jantando juntos. Ainda bem que você chegou, porque esse tarado aí tava subindo pelas paredes do box. Então eu resolvi servir o jantar pra ver se saciava o apetite sexual dele. Não, nem na disso que a senhora tá pensando, não. É que o seu peda aí tava tomando banho junto. Juntos? É, mas é coisa de macho. Coi de macho. Nélio, para de explicar, senão a Clara vai achar que eu tô esperando um filho seu. Não precisa. Eu sei que essa sua barriga não é nenhum carro sexual. E vai ficar azeda só porque eu servi o jantar antes de você chegar? Eu tava com fome. Nélio também. E esse negócio dessa vela acesa aqui? Isso não é namoro, não. É porque tá faltando a energia e aqui não tem gerador, que nem na fazenda da Melinha. Não, aqui não tem nada igual à fazenda da Melinha. Aliás, o que se faz lá não tem que ser feito aqui, viu, Nélio? Melinha só faz besteira, pra dizer o mínimo. É. Bom, se a senhora quiser comer, comer em dia tá quente ainda. Comendo aquele mousse ali. Meu Deus, como é que a pessoa come o negócio de passar no cabelo? Tô com a mínima fome, Nélio. Vai pra onde? Ah, você não me enche o saco, viu? Não me enche, porque você já não me esperou pra jantar. E hoje eu tô mordida, viu? Tô mordida mesmo. Ai, minha Deus. Se for daquele maribondo verdão assim, meu Deus, dói que é uma beleza. Foi maribondo que mordeu ela não, né, Nélio? Mas com certeza tá doendo do mesmo jeito. É. Bom, vamos embora, peão? Hã? Puxar o carro? Vai procurar tua turma, tá? Ah, é verdade, tá tarde mesmo, né? Já ficou tardinho, você deve tá querendo levar o dedo de próxima, mas é assim ó, sua namorada, né? Exatamente. E eu que pensei que a vida no campo era repousante. Quando sair, fecha a porta, tá? Tá. Hum, tá comendo não é bom não. É, vou passar um cabelo sério.